O que você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Conta detalhes para você, se você está fazendo, você não está tão comodos, né? Não tem o jogo. É o galoimão. Não tem o amigo que o coruço. Não tem o amigo que o coruço. Não tem o amigo. Que motivo. O que você acha? O jogo. O campeão, né? O campeão. Os campeões. Os campeões. Não é essa... O que você fez? Parece até aqui. Ah, é lá, mas... Você passou mão na gravação da. Eu tenho que fazer o ponto... E depois a gente vai descargar a foto. Vai ter uma foto. Mas eu vou ter que fazer. Essa daí é que você vê. Hum? Não deixa. Olha a foto. 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 Já se transforma. Olha a foto. Olha a foto. Exato. Exato. Olha o meu parceiro, tá vendo? E aí? Tá apurando. Já vai em direção à Praça do Carmo, tá? Valeu, valeu. Valeu, tá tranquila, vamos chegar a cessar. Foi, não entendi, desculpa. Em direção à Praça do Carmo. Praça do Carmo? Aí tá pra lá. Valeu. Tô pro passageiro, daqui a pouco eu te ligo, te retorno. Vamos ao resultado da primeira prova do CUR de Roda de Rio. Resultado da primeira prova do CUR de Roda de Rio. E aí? A gente tá aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Mas agora você já tá te falando, né? E aí? 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 Céu! Tô comendo. E aí? E aí? Pai, hein? Tô comendo. Tá comendo. Tô comendo aí. Mãe? É, seu gadeira! Assim, encerrando a primeira prova do Moins de Roda de hoje, com outras vezes as baterias douram. Muito obrigado, amor, pela Moins de sempre. Adoro quando vocês estão na mistura da caldeira, eu gosto muito mesmo. Obrigado, amor, pela Moins de sempre. E vamos agora conhecer a 5ª prova do Moins de Roda de hoje. Nesta prova, nós temos que entregar no lente, no selenco o mais rápido possível, Dê-lha-首, da manhã que mora parahar, com a cam office, é que! Clique! Sim! O primeiro prédio do Ladisque é...